Esse empreendedor perguntou como é que ele dá equity sem configurar risco trabalhista. Isso não existe no Brasil, né? A partir do momento que existe alguma empresa no Brasil, existe risco trabalhista. Infelizmente é assim e a gente precisa aprender a lidar com isso. Dito isso, tem algumas coisas que são relevantes para você minimizar o seu risco trabalhista quando você está dando equity, tá? A primeira delas é não amarrar a proposta de equity ao salário, né? Então você tem que negociar o salário da pessoa e você tem que dar a opção dela participar ou não do programa de stock option. Se você colocar numa única proposta, você está configurando um trade-off entre remuneração e salário que o advogado trabalhista vai acabar te enchendo o saco. A segunda coisa relevante é que até agora o que a gente tem visto é que a grande parte dos juízes exigem que o empregado corra o risco mercantil do stock option. O que isso significa? Isso significa que você não pode simplesmente dar a ação para ele ou dar a opção de graça para ele. Se você fizer isso, ele não corre risco nenhum, ele não tem capital em risco. Então é entendido como remuneração. Você tem a opção de sim reconhecer isso tudo como remuneração e recolher todos os encargos trabalhistas na frente. Provavelmente é uma rota de menor risco. Você vai lá e dá a opção, a ação vale R$2,00, você vai lá e recolhe sobre os R$2,00. Não faz muito sentido, porque vai que a empresa não dá certo, vai que a ação acaba não valendo R$2,00 e você recolher sobre um valor maior do que é o valor efetivo da empresa, da ação. Outra coisa importante, então, é você ter o que a gente chama de strike price. É o valor ao qual o funcionário pode comprar aquela ação. Então eu dou o direito dele comprar mil ações a R$2,00, a R$3,00 por ação. E isso não pode ser risório. Para as empresas americanas, o que normalmente é feito se chama um 409 A Evaluation, que é uma avaliação de valor de mercado daquelas ações feitas por um laudista externo. Eu acho que acaba sendo boa prática, principalmente para empresas que vão dar certo. Em algum momento você vai ter um funcionário americano. E se você estiver dando ações, opções com strike price diferente do valor justo de mercado dela, ou o 409 A Evaluation, você pode ter problemas com o fisco americano. Então, custa R$1.000 fazer um 409 A Evaluation. Eu rodaria um a cada ano e usaria esse valor, que é uma boa referência do valor de cada uma das opções, de cada uma das ações, como strike price do seu plano de stock option. A outra coisa importante é você setar um prazo no qual o funcionário pode exercer aquela ação. Ele pode ser um prazo longo, você pode dar 10 anos, alguma coisa assim. Mas é importante que tenha um prazo, porque senão é entendido que ele pode carregar aquela opção até o momento de liquidez e ele, apesar de ter que pagar um strike price, ele não corre risco, porque ele exerce no momento que ele vende a ação. Acho que esses são os grandes pontos desse processo. Tem um monte de outras coisas que são menos ligadas ao trabalhista e mais ligadas à governança. Por exemplo, essas ações têm direito de voto ou não? Você tem o direito de recompra ou não dessas ações? Em que condições o funcionário perde essas opções? Então, tem coisas aí para você pensar, além do impacto do trabalhista. Mas acho que o grande do trabalhista é isso. E tem um último ponto importante, que é não adianta você fazer stock option plan se as pessoas não entenderem o valor daquilo. Você está simplesmente dando algo para elas que não percebem o valor. Então, você tem que conseguir criar uma maneira muito fácil de explicar como aquilo ali se torna valor para o seu funcionário sem fazer promessas. Se você falar, hoje a empresa vale 10 milhões de reais e ano que vem vai valer 100 milhões de reais, a gente configura uma promessa e pela remuneração implícita, um juiz trabalhista pode dizer que você prometeu aquela remuneração. Então, você tem que sempre configurar cenários e falar, olha, isso aconteceria, isso aconteceria, aquilo. Essas são as possibilidades. Puts, pode acontecer qualquer coisa no meio do caminho. Porque senão, se você der um número muito preciso, se você criar uma expectativa objetiva de remuneração, sim, a justiça trabalhista no Brasil às vezes entende isso como remuneração, como promessa de remuneração. Não é um negócio simples. Recomendo que você fale com advogados trabalhistas, societários e tributários para garantir que você está fazendo isso da maneira adequada, mas é uma ferramenta super útil para o empreendedor alinhar os incentivos do Management Team e conseguir trazer gente mais sofisticada mais cedo e que queira criar uma empresa muito grande. Espero que ajude. Se tiver comentários, manda aqui embaixo e vamos conversando. E aí